e rapaziada chegamos a tal meta que a gente tá lutando tanto para conseguir chegar cada vez melhor né mano e dessa vez chegamos mano eu sou o Daniel dono do canal Suicídio Hornet rapaziada chegamos graças a primeiramente mano a Deus e mano graças a cada um de você que tá assistindo antes de mais nada mano de mais nada eu agradeço cada um de vocês muito obrigado velho de coração muito obrigado mesmo mano quando eu comecei o canal velho eu não sabia de nada então velho eu fui aprendendo com o tempo aprendi até um pouco tarde entendeu aprender por agora mano o YouTube tem muita jogada certo então mano é chegamos hoje ali ó hoje não tem uns dias mas chegamos a meta dos 4k mano e eu agradeço de coração mano a cada um de vocês ali ó compartilha que assiste os vídeos que deixa o like e que comenta que você tá interagindo e mano de coração velho muito obrigado estamos chegando quase a 5k já também e velho só tem uma coisa para falar com você o canal ainda tá pequeno vai você acredita que você sonha que eu não sonha não acredita porque mano tudo é possível se quiser mesmo lutar velho vai dar para sempre entendeu mano eu tô seguindo graças a cada relação de vocês de coração mano agradeço de coração mesmo muito obrigado e velho quando eu comecei o canal riram de mim velho meu primo muita gente rir eu não vou falar os nomes não é ah você é bobo esquece isso e tal coisa que antes eu relato com o celular no queixo entendeu e mano preciso ter noção o vídeo meu que tem mais mil no canal eu relato com o celular tá com 24 mil visualizações hoje não é muito visto de outros canais por aí vai para mim é muito certo mano sem palavras aí não tem o que falar com tudo que tá acontecendo muito obrigado mesmo a cada um de vocês né e mano então para chegar na 5k e mano é isso aí é o meu especial de 5k e espero de 4k né e logo menos a tudo sim eu espero que vocês gostem do vídeo embora por vídeo mano muito obrigado e aí 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 O que é isso? O que é isso? Eu nem coloquei a ponteira, hein, rapaziada? Fiquei de busca com o Jonathan aí, ó Ontem, né, véi? Acabou que eu não fui Mano É... Cara, eu tô feliz pra caralho, véi E de coração, véi Eu agradeço mais uma vez Cada um de vocês aí, véi, ó Que sempre tão aí, ó Assistindo os vídeos, deixando like Comentando, mano E compartilhando, né Que é o mais importante Porque o YouTube não tá ajudando a gente, né, véi? Agradeço cada um aí, ó Mano, de verdade, véi Muito obrigado E, rapaziada É... O vídeo eu sei que não ficou tão longo aí, véi Mas... Muito obrigado, véi E até o próximo E... Mano, eu só sei agradecer, véi Na moral Muito obrigado mesmo Até o próximo vídeo aí E eu já tô com o microfone novo, hein E, mano Eu vou encerrar aqui Valeu Fuuuui Fuuuui Obrigado.